Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um Gameplay. Já há muito tempo que não trazer aqui jogos em primeira mão. Hoje trago-vos The Lord of the Rings Golem, um jogo que me foi enviado pela editora em nome da pelota distribuidora em Portugal. E o jogo tem sido adiado, já foi adiado durante dois anos e teve para ser em 2021. Alguma coisa se passou nesta produção da Daedalic e até ao dia de lançamento do jogo não havia ré-vis do jogo. Obviamente que isso é um grande red flag. Infelizmente é o jogo menos bem pontuado, sei lá, dos últimos anos, do ano, de certeza que é. Eu não tenho tempo para me aprofundar para jogar, ainda estou de volta do Zelda como vocês sabem, mas queria-vos trazer em primeira mão um pequeno gameplay. Eu ainda não joguei nada do jogo, portanto, nem sequer li. Simplesmente andei a tropezar nas notícias que o jogo estava bastante mal, digamos assim. Mas obviamente que eu quero ver e vou-vos mostrar aqui até um bocadinho de gameplay. Vamos aqui aceitar. E é pena porque, a confirmar-se que o jogo fica a desejar, pede-se uma oportunidade de contar uma história diferente do Universal of the Rings. Vamos ver aqui a intro. E aí está. Os olhos são marbelos. Não tem escuridão que eles veem. Os olhos se veem garbados. Não tem brilho que eles se sentem. Não tem respirar. Não tem risco. Não tem risco. O tempo não está perdido. Luzes não tem o sentido. Não tem nada que você pode mirar sem eu. Mas não eram rosas, meu precioso. Não eram rosas. Lilies. Não eram lilies. Não eram rosas. Qual era o precioso? Ok. Para quem conhece, obviamente, o universo, o Gollum e o Smeagol. Portanto, esta dupla personalidade de ele falar com o anel Precious. Ok. Parece que vamos começar já a jogar. Falta aqui o Andy Serkis, não é? A vencer da personagem. Ok. Vamos ver como ele responde a alguma lua. Ok. Estamos presos. É o Gandalf? Não. Não é? É o Gandalf, é. Ele não era o Gandalf de Grey. É o que eu perdi. O que você esperava encontrar, eu pergunto? Acredite-nos. Eu quero ouvir o que ele tem de dizer. Ok. Então será isto. A história que ele vai contar ao Feiticeiro. Em termos flashback. Pelo que eu sei, vamos ver a evolução dele, não é? O teu nome real. Não o que outros te têm dado. O Smeagol? E tudo, para ser um clássico. Ok. Isto é durante a Irmandade do Anel, então. Ele encontrou-te, mais de 60 anos atrás. Deep underneath as raízes das montanhas mistas. Ele tomou algo de você. Portanto, o Bilbo... Isto tem a ver com o Hobbit e não com o... Ok. A parte que o Bilbo Buggins... lhe roubou o anel, digamos assim. Está no livro de Hobbits. Nos filmes, também podem ver. Você estava procurando-o, não é? Não, não é? Você deixou sua casa nas montanhas. Vimando o seu caminho abaixo das raízes. Sempre escondendo da lua. Você seguiu o traço do Hobbit, todo o caminho para o lado da montanha. Estas animações... Merecia, se calhar, um bocadinho mais. Algo deve ter levado-te de longe. Uma voz te chamando-te para a terra de shadow. Deixe-nos alone. Ficando o teu nome e o teu sonho. Não estou ouvindo. Ficando o teu nome e o teu sonho. Ficando o teu sonho. Ficando o teu sonho. Ok. Terceira era. Ano de 2012. Olá, 2023. É grande loading. Ficando o teu sonho. 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 Tenta com medo de começar a mexer nele Tenta perceber a jogabilidade Tinha tanto potencial este jogo Estas animações são muito estranhas O que é isto? Parece que faltam frames entre os movimentos Ele dá saltos Não é saltos do movimento da personagem Mas os frames da personagem Bom Não vou por ao graça e pico minhas Vamos investir Dia é perto e ir para a sua cave Ok, isto é um tutorialzinho Precisamos de comer peixinho Claro, que ele gosta Amanhã, meu querido Amanhã Temos algo bonito Ok Um pedaço de saltos maiores E em cima E em cima de novo Ai Era um drop Interacente Oh Parece que é a primeira vez que jogo um jogo de Plataformas a escalar a parede É esquisito Eu já estou a ficar tonto com esta câmera bruta A cair outra vez Como é que é? Parece que nunca joguei um jogo de plataformas da minha vida Isto não é por nada Mas é Estranho Porque é um botão de climbing extra Isto é muito botão para climbing Um X para saltar Um triângulo para climbing Climbing como? É preciso uma prompt Espera aí Eu se carregar no X Ele também se agarra Para que é o triângulo? Ok Pois não preciso de triângulo para nada Bora Oi Oi Culpa é minha Acho que Ok Meu Precious Ele tem feito muitas vezes Possa Nós amamos esta cidade Amamos ela Amamos ela Sob-se aqui Mais Chegou a pão Então você fala com os orques? Aham Ok Ok Aqui parece-me que vou cair Não há nada aqui Seguir o fogo provavelmente Temos aqui Aqui ele não vai subir de certeza Porque a parede não tem nada Aqui já tem Ok Puzzlezinho Trepar a parede Ok Mais um assalto para aqui Isto provavelmente vai ser um jogo Isto provavelmente vai ser um jogo muito Ah tem stamina Ok Onde é que eu já vi isto Provavelmente vai ser um jogo muito Muito furtivo Eu e o Ricardo estávamos a discutir no podcast Que o jogo fazia lembrar muito o estilo do Sticks E é provável que seja uma inspiração Vamos ver como é que será o combate Se é que há combate Não é? Temos também uns Temos um mapa Collectibles Um pouco mais que isso Ok Oi Eu fui lançado pelo buraco What the hell Temos aqui umas marcas Ok Shrine Uma aranha Uma aranha Não sei o que é que fez isto mas Ah ele fala com Fala com as cenas Não 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 O que é o sonho? O que é que há aqui? E se ela não é feliz O que ela fazia então? Meu amor O que é que é o pássaro que é? Ok, mais trepar Acho que este gameplay vai ficar-se mesmo pelas frequências de trepar Isto é tudo muito estranho este jogo Parece que Estamos a aprender a jogar este tipo de jogos Quer dizer, falta aqui muita intuitividade Quase que te apanhava E a barra recupera quando estamos parados Ok Acá passa Fiquei sem stamina De certo Por que é que ele não se agarrou à parede É só sprint, não podemos saltar Ok Bem, não é possível Será que é para Para apanhar a boleia aqui na gosma Onde existe Para que é que tem aqui uma mega seta a apontar para cima Esqueçam E foi onde eu vim Ok Abismo Calma Exato Estava-se mesmo a ver, não é? Plataformas invisíveis Já percebi Já percebi Mas ele não se agarra Triângulos, nada Não há ervas Claro que ele não sobe Uma coisa aqui Ok Ok Estou encurralado Não sei por que razão Mas Uma mega seta a apontar para cima O que é que me está aqui a falhar Olha para baixo LEDs Não Adoro O objetivo está-nos a mandar lá para cima Mas O dica tentativa que eu tenho É vir aqui para as carretas Não Não é Certíssimo Não há aqui nada Nada Posso estar a ser Segue até de alguma coisa Mas Não é nada intuitivo isto Uma seta a apontar para cima Falta aqui qualquer coisa Nós viemos aqui da gruta Para trás não é de certeza Falta-me aqui Qualquer coisa para progreder Ok Ensinam-me coisas básicas Como carrega no X para saltar E agora há aqui Se há alguma coisa Que seja para fazer Isto é completamente absurdo Malta Sinceramente Não há O que é que está aqui a faltar Que um play tester não diga Epá Estou encarralado aqui Vamos voltar para trás Aqui foi onde viemos Não vamos voltar para trás Quer dizer Não faz sentido nenhum A coisa está a desab Voltar lá para fora Já não tenho estamina Será que temos que subir isto? Bem intuitivo Porquê que ele não meteu aqui um R2 Tal como aquela parede Ou seja Não é trepar Mas é assim correr pela parede de cima Pá Podia-me ter posto aqui uma prom Tipo Carrega no R2 Agora aqui já é diferente Aqui não Aqui já temos o Triângulo pela climb Coerência Acima de tudo Mais uma vez Não estou a procurar picoes Mas malta Batei com a cabeça nos picos Foi isto Me matou O que é que é que é? Então pronto Agora já sabemos Tão fácil como isto É o R2 E como é que eu morri ali? Sinceramente Fui aqueles picos Tem que se ter calma Pois Não faz sentido Mandei um salto, bate aqui a cabeça nos picos, ok. Calma, gola, não sejas tão violento. É só um corvo. Estamos cheios da fome, não é? Precisamos de um pichinho. Bom, climb, certo? Ele está vivo. Não, drop nada, meu. Ok, tens de cuidar dos lorques. Não, outra vez. Malta, este foi que está parado no tempo. Desculpem-me, esta jogabilidade é tão clanky. Isto não tenho palavras. Não consigo perceber a razão. Estranheza. Isto é muito... Ele está-me a dizer drop e perdi a energia a cair dali para aqui. Tenho que ir aqui nesta vara primeiro. O que é que está os tipos que estão a falar? Boa e susme, eu não sei onde. Bom. Impressor, o melhor voltei ao inicio? Mas eu voltei ao mesmo ponto, meu. Mas tá... F*** que design é este de níveis? Ok. Segue para cima. O tal sítio onde eu ao bocado perdi a energia. Certo? Aqui outra vez. Bom, malta, eu desisto. Chegar por aqui é isto. Há amostra de... Infelizmente é a amostra que... Tentar outra vez ver de onde é que vem aquelas vozes apanhar o corpo. Eu queria mostrar-vos mais um bocadinho, malta, mas... Prometi que era uma experiência de... Vinte e picos minutos de vídeo, mas pronto. Já tenho uma ideia de... De como é que é este jogo. O design... Do nível... É muito estranho. Ok, ele está a pedir para... Drop ou salto? Bom. Malta, Lord of the Rings de Golem. É isto. Espero que vos tenha ajudado a mostrar um bocadinho do jogo. Digam nos comentários o que é que vocês acharam. Estavam com expectativas sobre este jogo ou não. Vieram-me dizer há dias que nem sequer sabiam que o jogo saía hoje. Ou esta semana. É para vocês verem também a falta de técnicas. Acho que a própria Nancom deixou, a editora do jogo, deixou de comunicar o jogo sabendo que pronto. É melhor lançá-lo como está. Digam nos comentários o que é que acharam. Não se esqueçam de deixar o like pelo menos para pegar aqui este vídeo. e vemos no próximo. Um grande abraço. E aí E aí E aí E aí A CIDADE NO BRASIL